Para tudo, aumenta o som, que hoje tem esquenta e vai ser tudo de... Eu só toco violão, venho na bola com os meus pais, você fala espanhol, tá me amando em inglês e francês, enquanto eu ainda aprendi no português. Mas não sou o que o amor é capaz de fazer, e para as pessoas me lembrarão só pra você. I love you, me quero, te amo, te espero, me escuro, por favor, me sigo, te amo, como eu amo, tu I love you, me quero, te amo, te espero, me escuro, por favor, me sigo, me ligue, como eu amo, tu Semana passada Você é trocada, sabe tudo e um pouco mais, e eu só tomo violão, e ainda morro com meus pais Você fala espanhol, italiano, inglês e francês, portanto eu ainda aprendi um pouco mais Mas não só o que o amor é capaz de fazer, mas nem quase não me tentava só pra você I love you, me quero, te amo, te espero, me escuro, por favor, me sigo, me ligue, como eu amo I love you, me quero, te amo, te espero, me escuro, por favor, me sigo, me ligue, como eu amo, tu Me ligue, me ligue, como eu amo, tu Solta a voz I love you, me quero, te amo, te espero, me escuro, por favor, me sigo, me ligue, como eu amo, tu I love you, me ligue, como eu amo, tu I love you, me ligue, como eu amo, tu Para tudo, aumenta o som, que hoje tem esquenta e vai ser tudo de bom I love you, me ligue, como eu amo, tu I love you, me ligue, como eu amo, tu E eu amo, tu Obrigado.